Aqui quem fala é o Capitão João, então já coloca nos comentários Capitããããão! Então pessoal, hoje viremos participar de uma Bad Wars, que é basicamente uma batalha da cama. Onde nós temos uma cama e quando ela é quebrada a gente não consegue mais renascer. Então o objetivo do jogo é destruir a cama de outros jogadores e depois derrotá-los. E quem ficar até o final dessa batalha irá ganhar. Então vamos começar, já deixa o like rapaziada Pronto, troquei para 64 E como eu já estou profissional nisso aqui, já vou chegar aqui e já vou invadir a casa de alguém Rapaz, que isso, como é que pode mano, eu comecei batendo nele, me espancou Ah, não tem jeito não né, eu sou muito ruim no pvp galera Sou muito ruim no pvp, muito mesmo, até esqueci dele, tomara que ninguém vá adonar Eu tava editando o vídeo e olha só o que eu achei aqui Cara, tava vindo um cara pra cima de mim e eu nem percebi Ainda bem que eu saí na mesma hora pra quebrar outras camas Mais uma cama destruída aqui Desse jeito eu vou acabar sendo derrotada, vou me esconder atrás do esqueleto aqui Aí ele vai conseguir, não vai conseguir me bater, vai acabar clicando ali no esqueleto Agora dá pra eu fugir Ai, eu tentei fugir hein Aí, o laranja já foi pro BDL também Vou pegar agora aqui e construir uma coisa pra proteger aqui meu ovinho Senão vai dar ruim né Alguns já foram destruídos, a maioria Agora protegeu o meu meio Cara tá querendo vir me flechar, é isso mesmo que eu tô vendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí isso foi cheio que eu quero ver, foi agressivo aí não, que isso o cara me deu uma bolada de fogo aí não tem jeito né, pronto, fechei ali e agora é só rapaz, o cara tá bom mesmo, os credo, caraca, o cara me matou mano, cara chato meu, cara chato cara eu nunca gravei galera, aqui pro canal, com o som do próprio celular, mas vamos ver como é que vai ficar o resultado, eu tô achando que vai ficar um pouco ruim pois toma também, cara, pois toma, quer ficar de graça, toma também quer ficar de graça, toma também vou comprar aqui um cai Deu certo. Tá de caindo, cara. Vou pular aqui agora. Por quê? Eu acabei destruindo as duas camas dele. As duas camas já foram destruídas. Só que agora falta pegar ele, né? Como as duas camas foram destruídas, falta pegar só os dois que estão aí vivos. E a minha cama ainda tá boa. Eu acabei destruindo as duas camas. É, destruíram a minha cama. Já era. Não, ó. Vermelho parece que foi. Agora você tá azul. Você tá azul, né? O azul matou o vermelho. Pô. Tá complicado, hein? Porque esse azul aí parece que é melhor que o vermelho ainda. E eu não sou muito bom de PVP não, galera. Eu vou admitir pra vocês. Eu sou muito legal de PVP. Pronto, rapaziada. Conseguimos ganhar isso daqui. Vocês não sabem a adrenalina que eu fiquei gravando esse vídeo. Porque gravar PVP é muito complicado. Ainda mais no celular. Eu não sou muito bom no PVP. E ainda assim, de primeira que eu gravei, eu já consegui ganhar. E bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, coloca aí nos comentários pra eu gravar mais de Bad Wars. Coloca aí hashtag Bad Wars se você gostou e quer mais. Até o próximo vídeo e falou!